Estamos aqui no Projeto Vivo em Barra Grande, um projeto de inclusão social para pessoas imprivileguidas através de kitesurfing. Então, eles treinam freestyles, indoors, quando não há vindo, e vamos encontrar alguns deles. Vamos lá! Agora eu vou falar em português, porque eles ainda não estão falando inglês, mas vamos lá! Bora, Bia, vem aqui falar comigo! É uma das crianças do Projeto Vivo, né? É. Aí, Bia, o que você mais gosta do Projeto Vivo? Eu gosto de... São tudo! Nem eu! Tudo! E do Projeto Vivo! Da tia! Isso da tia! Beleza! E, Luiz, vem aqui! Alguns deles têm a oportunidade de viajar agora para a Europa, para participar do Mundial. Qual o seu atleta preferido? Um deles é Luiz! E o que você mais gosta do Projeto Vivo? De tudo! A gente tem que dar as brincadeiras que tem. E também pela Isabel ajudar a gente na escola e ter a oportunidade de viajar com ela e com os outros meninos. Tudo! E agora você está indo para a Espanha, né? É! E vai participar do Mundial lá. E qual o seu atleta preferido? Quem você gostaria de imitar quando você for? Tem o Sete Teixeira, o Carlos Mário, o Rob Silario. E por que você gosta deles? Porque eles também são gente boa comigo. E eles mandam bastante e eu quero ser com eles. Beleza! Valeu! Obrigada! Vamos conhecer a Isabel rapidinho, que é a idealizadora do Projeto. Vamos lá! Isabel! Cadê você? Ela fugiu! Eita! Eita! Isabel! Ah! Estou pegando a camiseta! Não! Estou de boa! Estou filmando! Então esse é o material que eles têm aí, os meninos, tem material à disposição para elas poderem aproveitar. A Isabel é espanhola como eu, quase. Meia espanhola, meia brasileira. É idealizadora do Projeto. Explica aí para a gente um pouco como é o Projeto Vivo. Olha, faz 5 anos eu cheguei aqui na Barra Grande e eu vi essa galerinha tudo na rua, né? Sem ter o que fazer. Aí eu peguei e montei esse projeto social, que a gente faz um trabalho de inclusão social através do esporte. Hoje em dia, graças a Deus, nós já estamos levando crianças para o mundial, sabe? Tudo isso também não é só mandar dentro da água. A galera tem que mandar na escola também. Tem que se garantir. Porque se não se garantir na escola, não vai não. Então, é um trabalho assim bem completo. A gente também tem o futebol, tem o vôlei. Então, a gente faz todo esse trabalho aí, assim, de uma maneira bem legal e divertida também para fazer uma vida de crianças carentes, né? Mais amena. Beleza. Parabéns pelo projeto. Valeu. Obrigada. E obrigado por vocês estarem aqui. Obrigada a vocês. Obrigada por ter essa oportunidade de conhecê-las. E também por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aí. E também por esse pessoal também, esse trabalho de inclusão social através do esporte para pessoas carentes e com descapacidade física. É isso aí. Legal. Show de bola. fazer isso aí. Obrigado, Carminha. Obrigado, Mônica. É isso aí.